Presos estariam envolvidos em homicídios na cidade. Os detalhes, as informações, na tela do Bande Cidade. Enche a tela. Uma força-tarefa da Polícia Civil contra o crime organizado. A operação foi no Jardim Petrópolis, em Paissandu. Um simulacro, 400 pinos para fracionar a cocaína e 6 mil reais. Tudo isso foi encontrado na casa dos traficantes. Três pessoas foram presas e um quarto envolvido, que está cumprindo pena por roubo e porte legal de arma, também será indiciado. Neste momento, nós estamos acompanhando a chegada de mais um preso aqui na delegacia de Paissandu. Está sendo encaminhado e vai ser ouvido pelo delegado. Vai ter que prestar esclarecimentos. Segundo informações da Polícia Civil e das investigações, Estas pessoas que foram presas hoje estariam envolvidas em homicídios aqui na cidade. E um deles seria um dos líderes da facção. Ou seja, a pessoa que mandava matar. Bom, essa operação, ela, na verdade, é relacionada a um inquérito de homicídio. É ocorrido em dezembro. Esse homicídio, ele tem ligação com o tráfico de drogas e com a morte anterior do filho de um dos alvos de hoje. Então, em razão dessa investigação, eu representei pela expedição de mandado de busca e apreensão em algumas residências e mandado de prisão também em relação a alguns supostos autores ali do crime de homicídio. Hoje, então, a Polícia Civil se juntou ali para fazer o cumprimento desses mandados. As investigações apontam que o grupo tem envolvimento na sequência de homicídios em Paissandu no final do ano passado. O filho de um dos presos na operação foi executado em dezembro. O crime aconteceu no dia 5 de dezembro na área central de Paissandu. Uma câmera de segurança registrou o momento em que tudo aconteceu. Gabriel acabou morrendo na hora. Os suspeitos fugiram. Policiais militares, através das características do veículo, realizaram diligências. Porém, não encontraram os atiradores. Para vingar a morte do filho, o homem teria mandado matar o atirador. A investigação da Polícia Civil já teve início. Os militares que atenderam a ocorrência tiveram a informação de que o imóvel foi invadido por dois suspeitos, que estavam com uma motocicleta. O indivíduo entrou na residência já em fuga, provavelmente em fuga já desses autores desse homicídio. Tem marcas de disparos no veículo. E se trancou no quarto, junto com a mãe e a irmã. O grupo preso agia com extrema violência. Também estariam envolvidos neste outro homicídio, que aconteceu dentro de uma lanchonete. O assassino surge no vídeo e vai direto à mesa em que está a vítima acompanhado de uma mulher. Pelas costas, ele executa o jovem. Foram muitos disparos. Rapidamente, depois de descarregar a pistola, o suspeito foge correndo. E a gente sabe que a grande maioria dos crimes em geral, não só do homicídio, eles estão ali circundando o tráfico de drogas. O furto, o roubo, o próprio homicídio também, o que a gente tem visto aqui na cidade de Paissandu, é uma briga entre grupos rivais que acabam brigando ali, se degladiando em razão de local para vender drogas. E as prisões de hoje são decisivas no combate ao tráfico de drogas aqui na cidade, já que prendeu um dos cabeças, né? É, exatamente. Não só ao tráfico de drogas, mas também para a elucidação dos crimes de homicídios que ocorreram de dezembro para cá. Olha, tudo isso reflete a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Foi o que aconteceu na cidade de Paissandu, o que vem acontecendo desde o ano passado, né? Uma guerra do tráfico de drogas, uma rixa entre facções criminosas e o resultado é esse. Morte atrás de morte, né? Vingança atrás de vingança. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivenciando no município de Paissandu. Não é só Paissandu também não, tá? Recentemente, o distrito de Guatemi, Mandaguaçu, também está muito violento desde o ano passado. Várias mortes, vários homicídios registrados e muito trabalho para as forças de segurança. Infelizmente, é a realidade que a gente está vivenciando na cidade de Paissandu. E a polícia está trabalhando para combater a criminalidade.